Olá pessoal do canal, bem-vindos ao Panela da Gi. Hoje eu trago pra vocês o bolo brigadeiro de nozes. Uma delícia, vai rodar a vinheta e depois vamos pro passo a passo. Bom, na batedeira nós vamos juntar as claras, bater em neve, reservar, depois juntar as gemas com açúcar e a margarina e fazer um creme bem branquinho, como vocês vão ver agora. Essa massa é uma massa amanteigada. Vamos juntar então a farinha de trigo, que é as três xícaras de farinha de trigo, uma xícara de farinha de amido de milho e uma xícara de leite, as três colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado, se vocês não tiverem. Só vai ficar um pouquinho mais clara a massa, tá? O chocolate em pó, ele deixa a massa mais escurinha. Bate bem, até que todos os ingredientes estejam bem misturadinhos. Juntamos então a clara em neve, tá? Aqui o fermento, eu costumo dar diluído em um pouquinho de leite, tá? Diluí, juntei a massa e vamos misturar bem. Bem, unte uma forma, coloque um papel toalha embaixo e assa em forno pré-aquecido a 170 até que o bolo esteja totalmente assado. Coloquem assim um palitinho no centro do bolo, se sair limpinho é que o bolo está assado bem direitinho, ok? Coloquei, dá uma batidinha antes e leva ao fogo, ao forno. Bom, para o brigadeiro de nozes, numa panela, vamos juntar duas caixas ou latas de leite condensado, uma caixa ou lata de creme de leite, nozes moída. Aqui tem os 100 gramas, eu deixei os pedacinhos maiores, tá? E três colheres de sopa de chocolate em pó. Nós vamos levar essa mistura em uma colher de sopa de margarina, tá? Vamos misturar bem, aqui eu troquei de panela porque estava pequena. Gente, o ponto do recheio é antes de desgrutar do fundo da panela, não é o ponto de enrolar, tá? Se não, fica puxa, puxa, tá? E olha, aqui já está no ponto certinho, tá vendo? Borbulhando bem. Eu troquei por um fuê para mexer melhor e aqui eu estou mostrando para vocês como que fica o ponto, tá? Ó, a espátula. Reserva esse recheio. Agora chegou a hora da gente partir os discos, aqui eu parti em três. Separei, vou mostrar a massa para vocês agora, olha que fofinha. Aqui, ó, bolo numa forma coberta com um plástico, calda de leite achocolatado, chantilly nas bordas e o recheio no meio. Isso nas duas camadas, o mesmo procedimento. Calda, chantilly nas bordas e recheio no meio, ok? Agora vamos pegar o plástico, levar a geladeira, eu levei de um dia para o outro, se for no mesmo dia pode deixar duas horas no freezer. E vamos começar então a decorar ele com chantilly, tá? Aqui eu dei uma adiantada no vídeo, um pouquinho mais rápido, para não ficar muito longo e cansativo. Eu decorei ele dessa forma e coloquei uns docinhos em cima. Esse bolo aqui eu fiz para minha sobrinha, Amanda, que está completando hoje 27 anos. Parabéns, Amanda! Muita luz para vocês, obrigada pela companhia e veja agora o resultado desse bolo maravilhoso, todos amaram. Delícia, gente! Façam, deixem nos comentários e digam de onde vocês estão.